E aí, pessoal do YouTube, aqui é a BR Tático com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês a lanterna da Lumens Factory, certo? Deixa eu ver se tá escrito aqui, Lumens Factory. Não sei se tá pra ver muito bem, mas enfim, é de lá. Eu vou colocar o site deles lá embaixo, aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês podem acessar lá, tá? Eu vou dizer mais coisas aí que podem ser interessantes. Então é a Lumens Factory, Seraph, esse aqui é o modelo SP6, tá escrito aqui, eu acho que vocês não vão conseguir ver. Esse é o SP6 com três modos, tá? Esse aqui ele usa um LED que chama XPG R5, tá? Que é um dos modelos, ele tem três modos, certo? Eu vou dizer aqui. Esse é o modo forte, teoricamente aí ele diz que seria até 370 lumens, mas como o drop-in, a parte interna dele tem, vamos dizer assim, a voltagem dele é de 3,7 a, como que fala? Eu acho que 13 volts, alguma coisa assim. Eu acho realmente que essa aqui não é a potência máxima desse drop-in. Então ele não deve nem chegar nos 370 lumens com ele. Essa lanterna custa cerca de 45 dólares, mais alguma coisa de frete, ele vem direto lá do... de Hong Kong, que eu não fui taxado quando eu comprei. Ele vem além da lanterna, alguns acessórios. O Lennyard é o que pus, tá? Esse ele não tá incluso nisso. Ele vem com esses dois anéis, tanto laranja quanto verde, laranja e verde. Inclusive o laranja, se você quiser pôr, ele combina com um botãozinho laranja que vem atrás. Ou então se você quiser, enfim. Eu vou dizer mais algumas coisas dele aqui, dos acessórios que ele tem. Ele vem além desse bezel ring, que é essa parte agressiva, né? Ela é desrosqueável, completamente desrosqueável. Você pode pôr o liso também. Eu acho mais legal o... Esse bezel ring, né? Com essas partes realmente mais agressivas, né? Mas tem a lisa aqui, como você pode ver, caso você queira, você pode pôr também. Vem uma lente extra, certo? Alguns o-rings a mais, anéis de vedação. Ele vem com o Lennyard. Eu ganhei até um bonezinho junto com o que eu ganhei. E ele vem também esse botãozinho extra atrás. Esse aqui não é um click switch. Ou seja, esse aqui ele clica e fica ligado. Esse aqui não. Eu já mostro pra vocês. Então ela tem três modos, certo? O mais forte. Ele tem a memória. Então se você apertar realmente de novo ele vai ligar no mais forte. Daí, caso você não queira, ele vai ter os outros dois modos. Esse aqui é o mais fraco, com 5%. E esse é o médio, com 30%. E daí de novo volta pro mais forte. Existe uma versão com simplesmente um modo. Aí sim, ele liga na potência máxima. Que teoricamente seria algo próximo a 370 lumens. Desde que... Eu não sei a medição que eles fizeram lá. Se foi com uma 18650 ou não. Mas eu vou dizer que essa lanterna não é tão forte com esse drop-in. Eu falo que você vai falar assim. Ah, tem gente que vai falar. Ah, mas não é só a potência que conta. Não, não é. Tá? Mas realmente, ele é dessa forma. E pra mim, eu não achei tão interessante ter esse drop-in com essa potência. Mas caso você queira. E o LED dele é bem pequeno. E com certeza ele fica bem centralizado a luz. Mais do que outros. Eu queria fazer uma comparação de tamanho dela com o Ultras. Essa aqui é a SRT5. Que já não é uma lanterna tão pequena. E essa aqui é a Solar Force T1. Que já também usa a 18650. Essas três. E você vê que ela não é uma lanterna pequena. Ela tem cerca do mesmo comprimento dessa SRT5. Só que a cabeça dela é muito maior em diâmetro. Certo? Essa aqui é o mais compacto. Quase do que se pode esperar de uma lanterna de 18650. Tem algumas menores, tá? Mas é um dos menores pacotes. Assim, dos menores conjuntos. A 5, eu falo. A vantagem dessa lanterna é que ela é modular. O que é uma lanterna modular? Você pode brincar com ela, certo? Você pode colocar, aumentar... Pra colocar, por exemplo, duas baterias de 18650. Ou então, quatro CR123A, certo? Três também é possível. O modelo CRF9 permite isso. Há novas, outras cabeças dessas aqui. E também os drop-ins que eu já mostro pra você o que é. E etc. As lanternas modulares, mesmo que você compre só essa... O host que a gente chama que é a... A gente não, né? As pessoas, os entendidos chamam. Então, realmente pode isso ir longe ainda em termos de preço. Por exemplo, existe drop-in, que é a parte interna aqui, que eu já vou mostrar pra vocês, que custam 300 dólares. Eu duvido que eu chegue nisso a curto espaço de tempo, pois não há uma necessidade pra mim disso, certo? Eu vou comprar alguns drop-ins pra mexer e modificar. E outras vantagens do drop-in? As lanternas modulares, perdão. Que realmente você pode, qualquer coisa havendo ou dando problema nisso, você pode trocar, por exemplo, só o drop-in, só o botão na parte de trás, ou qualquer outra coisa. Saiu o LED mais potente, eu quero experimentar, ou sei lá, uma tecnologia nova. Isso vai ser realmente, vai provavelmente chegar lá aqui. Isso aqui eles chamam modular padrão P60, certo? Você procura vários drop-ins, que é a parte que eu vou mostrar pra vocês, realmente em breve, essa parte. Então, como eu disse, o botão laranja, ele é o clique, né? Ele mantém clicado. O outro botão, aqui a gente desrosqueia umas quantas vezes, realmente é um curso mais comprido. Esse botão, ele é diferente. Ele não tem realmente o clique, né? Ele funciona de outra forma. Certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, então se eu apertar aqui, ele, enquanto eu tiver com o dedo atrás, ele vai funcionar. Tirei, ele para de funcionar a lanterna, certo? Então ele não fica clicado, ele não fica o botãozinho assim, certo? Ele não tem nem esse clique, que ele fica só segurando. A hora que você soltou, ele para de funcionar. Claro que é possível mudar os modos ainda, desse jeito, né? Você pode escolher. Ah, mas e se eu quiser que aquela lanterna fique ligada? Você gira isso até o final e pronto, ela vai ficar ligada sempre. Eu acho que policiais gostam desse modo, alguma coisa assim. E eu prefiro o botãozinho com um clique, tá? Ah, mas e se eu gostar de mais um de outro? Aí fica a opção sua, tá? Essa aqui é o que eu mostro aqui. Eu deixo com a laranjinha, certo? Eu vou até deixar aqui, porque eu não vou perder tempo desmontando. Como eu disse também, o bezel também é trocável, né? Ele você pode escolher. E existe o drop-in. Essa lanterna é feita 18650 ou 2CR123A, certo? Aqui, daí você desrosqueando a cabeça, você tem acesso ao drop-in. O drop-in é um conjunto feito já pronto, né? Você pode comprar pronto, ou se quiser montar você mesmo, ainda é possível fazer isso. Mas essa parte aqui é o drop-in. Essa aqui também, ó, a lente pode ser trocada e etc, tá? Esse é o drop-in feito pela Lumens Factory e que ele está disponível. Esse aqui é o padrão P60, que eu havia dito. Ele existe em duas molinhas, então ele aceita mesmo as, como chama, as baterias lisas, né? E realmente, então o que você pode fazer? Você pode trocar isso aqui simplesmente. Eu já tenho comprado outros drop-ins que mudam e alteram a configuração dela. Só que, você tem que imaginar, se eu colocar essa aqui, por exemplo, num host, que é essa casinha, a casinha da lanterna, a casca dela, numa Solar Force, por exemplo, que é outro host, ou então numa Surefire, que ainda algumas aceitam, né? Ela vai ter o mesmo rendimento. Por quê? Porque se a bateria for igual e realmente o drop-in for igual, ele vai ter o mesmo rendimento que vai mudar realmente. É o housing dela, é o host, né? Que é o conjunto desse daqui. Esse daqui é uma das modulares, é uma modular barata, certo? Ela não é... Existem aí outras modulares que você vai pagar 200, 300 dólares. Existem, né? Caso você queira. Também a Solar Force, que é a mesma lanterna dessa daqui. Eu comprei já um host da Solar Force, em breve vai aparecer aí pra vocês. Pra gente pode comparar. O que eles dizem é que a qualidade desse host é maior do que realmente a da Solar Force, porém, não é espetacular, certo? Pra você colocar o drop-in, eles recomendam que você retire a bateria. Porque senão, às vezes, você põe e ele simplesmente não funciona. Vamos ver se dessa vez vai funcionar de primeiro. Senão, às vezes, a gente tem que brincar um pouco ali pra funcionar. Mas... Você coloca... Ah, essa lanterna é a prova d'água. Aí funcionou. Certo? Eles não dizem do IPX, se faz o padrão IPX8. Mas eu acho que é a prova d'água. Não sei se é submersível, a quantos metros. E o que eu não gostei dela é que o padrão, a pintura dela não é aquela IPX... Não é... Aquela... Tipo a de anodização 3. Que é a militar padrão. Ou seja, ela já tem alguns riscos aqui ainda, embora ela tenha pouquíssimo uso. Ela tem outra coisinha que eu fiz aqui. Eu não sei o que aconteceu. Se eu derrubei ela. Coisa bem provável que deve ter acontecido. E que realmente marcou. Ela não tem nada que impeça ela de rolar, certo? Talvez tenha algum acessório que impeça isso. Mas, pra mim, é um conjuntinho legal pra eu começar a brincar com as modulares. As modulares existem, eu falo, não existe limite de céu. O céu é limite nas modulares. Se você quiser comprar mesmo uma Solar Force com roxo que custa 15 dólares, você pode colocar o drop-in, que é a parte que eu mostrei pra vocês, de 200, 300 dólares. Se vale a pena você colocar uma coisa ou outra, eu não sei. Mas eu vejo que realmente, eu falo, eu não tenho a intenção de gastar muito dinheiro com isso, porque não há necessidade no meu estilo de vida carregar isso. Essa lanterna já é grande. Como eu mostrei pra vocês, eu vou só mostrar o seguinte. Essa aqui é a cabeça dela. Essa é a cabeça inteira da SRT5. Ele cabe dentro da lanterna do tamanho P60, no caso dessa Lumens Factor. Então, realmente, não é uma lanterna pequena e nem muito leve. Essas aqui, você sente que é bem mais leve que ela. Mas é interessante pela capacidade dela. Ela já tem um pouco mais de alcance, pois realmente o refletor dela permite isso, que é mais profundo do que realmente esses aqui que eu tenho. Embora ela seja o Oral Engine Peel, que é o difusor. Eu falo, eu gosto da luz espalhada. Eu já disse isso em outros vídeos. Então, eu não sou policial, já disse, né? Mas é uma lanterna que eu achei interessante. Só não achei tão interessante com esse drop-in. Desculpa, cortou aí. Mas eu realmente não achei tão interessante nesse drop-in. Eu já comprei outros pra eu experimentar, até pra eu conhecer e lidar um pouco mais com essas aí. Alguns mais potentes. Outros, talvez, não sei. Ainda não cheguei pra comparar. Mas em termos de luminosidade, de certo, eu vou te mostrar o seguinte. Essa é uma lanterna de 45 dólares, essa aqui de 20 dólares. 25, talvez. Se eu colocar a luz dessa daqui, ele simplesmente ofusca ela. Então, realmente, eu acho que... O interessante, talvez, seria comprar o roxo e um outro drop-in separado. Mas aí fica a cargo de vocês. Não tô dizendo, eu não sou extremo conhecedor disso. Eu só dou minha opinião, certo? Do que eu acho e do que serve pra mim. Aí você pode escolher e carregar de qualquer forma. Eu só queria mostrar esse roxo pra você aí. Realmente, existem muito poucos vídeos deles aí. Eu acho que eu achei um em alemão e um ou dois em inglês. Então, esse aqui é um em português aí, pra vocês verem, conhecerem. Quem sabe enxergar um pouco. Eu achei interessante. Eu achei interessante. A qualidade é legal. Eu tenho já a intenção. Eu sabia que a pintura, talvez, não durasse muito tempo. Eu tenho a intenção de pintar ela depois e fazer algum negócio legal com ela. Se vou fazer, não sei. Mas a intenção é fazer. E, realmente, eu comprei já o roxo da Solar Force pra experimentar também, que é mais barato, mais acessível que esse. Na verdade, fica o mesmo preço quase aí. Se você quiser comprar só o roxo desse daqui, existe um site, o vendedor chama Emprensa, alguma coisa. Se você colocar Lumens Factory e colocar host na frente, vai aparecer isso aqui por cerca de 20 dólares. Eu acho que mais 8,850 de frete. Ele vai te dar sem o host, ou seja, sem o drop-in. Quer dizer, desculpa, sem o drop-in, sem o LED dentro, mas que você pode comprar de outros lugares e montar do jeito que você quiser, caso você não queira usar esse drop-in. Eu comprei esse, porque eu queria que se a lanterna chegasse antes do drop-in que eu comprei, que aconteceu e eu não ficasse somente com a casquinha dela e que ela não funcionasse. Então, realmente, eu queria que fosse funcional, mesmo que não fosse tão excepcional assim. Eu vou ainda aguardar os outros, porque eu quero que ela faça parte do meu EDC. Eu quero trocar essas lanternas por essa, realmente, pra andar no bolso comigo diariamente. Ah, mas não é pra todo mundo porque é uma lanterna grande. Eu não discordo, certo? Realmente, ela é um conjunto maior, só que também é mais capaz, né? Então, ele oferece infinitas possibilidades aí pra você. Agora, se vai ser o ideal pra mim, eu também não sei. Eu vou testar ainda e realmente fazer algumas conclusões minhas, né? A termos de interesse meu, realmente, porque o Itamar já sabia que eu uma hora ia chegar nisso. Acho que ele deduziu quando ele mandou a Surefire dele. Ainda, quem sabe, um dia eu terei uma Surefire também. Por enquanto, ainda não tô com planos. Eu falei, eu vou ficar no modo intermediário disso. Não vou ficar no modo avançado, pelo menos não tem planos ainda. Pois existem drop-ins aí de 300 dólares. Claro que eles devem... Eles têm uma qualidade muito superior. Seria a mesma coisa com canivetes e facas, etc. Eu ainda sou novo no coisa de lanternas. Eu sei um pouco mais de canivete e faca do que realmente de lanternas. mas eu tô aprendendo e tô pesquisando um pouco, tá? Então, se eu falar besteira e alguém que entende mais aí, eu peço que me desculpe. Mas eu queria mostrar pra vocês esse host também. Eu vou fazer depois quando eu chegar da Solar Force pra vocês irem entendendo aí qualquer coisa que vocês puderem precisar de minha ajuda e eu souber ajudar, porque eu falei, de novo, eu sou novo nisso. Eu posso tentar ajudar vocês, certo? Mas é uma lanterna que eu gostei. Ela chegou cerca de 45 dias pra mim. em vez de Hong Kong e foi interessante. Não foi taxado. E vamos ver. Vamos ver como saem aí pra frente com outros drop-ins e etc. Vamos ver o que eu tenho resultado final, né? Porque isso aqui é a minha primeira experiência, o primeiro conhecimento meu com essas lanternas modulares e depois, eventualmente, eu acho que eu vou... Eu falei de novo, eu acho que eu vou ficar no nível intermediário pelo menos um tempo e depois, quem sabe, um dia, sem pretensões ainda, a gente pega o nível avançado com as lanternas custom e tudo mais. Mas, minha prioridade, por enquanto, é montar ela e a Solar Force eu quero ver e experimentar também. Ela é barata, o host também dela. Acho que eu paguei vinte e poucos dólares e eu queria conhecer de perto as modulares comigo. Vai ser minha, né? Então, realmente, essa eu posso fazer o que eu quiser. A do Itamar era dele, claro, que ele usava e etc. Então, essa daqui eu posso judiar do jeito que eu quiser sem peso em inconsciência porque se der tudo errado é meu. Então, mas... E eu, de novo, agradeço ao Itamar por ter dado a oportunidade de conhecer as modulares como ele me mandou. Existem, inclusive, outros modos aqui. existem de xenon e até mesmo halogêneas, né? Aquelas lâmpadinhas amarelas halógenas. Sabia como falo. Enfim, o... Para esse modelo, eu não tenho intenção de deixar colocar nenhum desses dorpins aqui. Eu quero, realmente, lanternas potentes, certo? Eu falo que... As pessoas falam que nem tudo é potência, realmente. Mas eu quero algo que seja, pelo menos, equivalente em potência a essas duas aqui. Eu sei que é interessante. Eu já andei pesquisando e eu queria experimentar também os droppings com realmente mais neutros do que esses aqui que são bem branco, né? A luz é bem branca e eu quero algo mais próximo realmente da luz solar, talvez. Então, realmente, eu vou testar alguns outros e eu vou passando para vocês o que eu tiver de informação e de conhecimento que ainda não é muito. mas eu vou deixar vocês informados sobre isso também. Então, eu agradeço de novo e um abraço para vocês.